A justiça soube o olhar forte e sensível de uma mulher. É o equilíbrio, é a pacificação social, é a justiça para melhorar a vida das pessoas. Filha de Iracema Martins do Vale e do advogado Francisco Ferreira do Vale. No primeiro ano da faculdade meu pai faleceu, mas eu continuei e trilhei os mesmos caminhos que ele. Fez também em administração pública, mas foi no judiciário que firmou a carreira. No Tribunal de Justiça foi responsável por decisões importantes, como a implementação da audiência de custódia e o início do projeto da Casa da Mulher Brasileira. Foi então que chegou a Brasília. É a única desembargadora do judiciário cearense a integrar o Conselho Nacional de Justiça. Olha, a pessoa quando chega precisando de justiça, muitas vezes a pessoa quer ser ouvida. A experiência como ouvidora começou no Tribunal de Justiça do Ceará, onde passou 14 anos da carreira. Aqui, Iracema do Vale chegou à presidência. Foi a segunda mulher a ocupar esta cadeira em 145 anos de história. Com garra, você pode chegar a qualquer lugar. Depende só de você trabalhar com retidão de caráter, com ética e determinação. Iracema do Vale é homenageada pelo Sereia de Ouro. Significa mais responsabilidade, que eu tenho que cada dia melhorar, porque a Sereia de Ouro, para mim, representa o sonho, que eu sempre quis ser homenageada. Quem é que não quer a Seda? E é aqui que eu gosto de ser, e é aqui que a pessoa gosta de ser reconhecida na sua terra. E é aqui que eu gosto de ser reconhecida.